Sinto que o tempo passa e a gente se enxerga igual Esquece que sonhar era uma coisa normal E faz de conta que a gente sempre foi assim Eu sei que era mais fácil sem ter que se preocupar Brincar na rua até a mãe ter que chamar Faz tanto tempo que a gente se esqueceu Do que era bom E foi guardado bem no fundo da memória E cada vez que a gente conta a nossa história Brilhar no olho mexe com o coração Por mais que agora a vida não dê pausa e não te deixe ver Correndo tanto não é fácil perceber Quem você era ainda está em você Deixo a nostalgia por aqui Espero que você possa sorrir Me desculpe pelo senso comum Mas talvez fosse mais fácil em Noventa e um Último vídeo de 2019 Também o último vídeo do especial anos 90 Aqui do canal E no primeiro vídeo que eu fiz nesse mês de dezembro Eu pedi pra vocês me darem uma resposta Uma pergunta que agora eu esqueci Qual era a pergunta? Ah, do que você sentia mais falta Da sua época de infância? Se você for uma criança ou adolescência Mas eu ainda não E aí a resposta em comum Não foram muitas Mas a resposta em comum que eu achei Foi a saudade de brincar na rua Eu não brincava muito na rua Porque eu sou criança de apartamento Mas ainda assim Eu tentei colocar essa ideia Nessa música Que é uma música muito simples Muito curtinha Mas que passou uma mensagem que eu queria Prevenir pra vocês Espero que vocês tenham gostado Ou pelo menos se divertido Com esse especial E com essa música de hoje Enfim Com tudo que rolou Aqui no canal No mês de dezembro E pode ser Que eu volto com algumas outras ideias Assim em 2020 Pode ser Já tenho algumas ideias preparadas Agora pra janeiro O canal não vai parar A gente vai direto E é isso Espero que vocês tenham gostado Um feliz ano novo pra vocês Muitos beijos Na quarta-feira Já tem vídeo novo por aqui Fica de olho E é isso Até o ano que vem Beijo Tchau 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 Tchau